Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo muito especial, finalmente eu gravei tour pelo meu quarto Então espero que vocês gostem desse vídeo Então gente, vou começar o truco no meu quarto tentando fazer, só que a luz tá muito forte Mas então aqui, aqui é a minha porta, acabei de entrar Aí aqui tem a minha bandeira E aí aqui tem um quadrinho, muito fofinho Aqui tem outro quadro, muito fofo Aí aqui eu deixei minhas cobertas, aqui tem três cobertas E aqui a minha cama Enorme E aqui tem mais dois quadros de Paris que eu gosto Aqui é mais o coração da Califórnia Eu acho muito lindo Aí aqui eu tenho minhas fotos, aqui a minha amiga, a minha família, minha faculdade Eu... Então, aqui as fotos, né? Que eu mais amo, eu olho todos os dias e não sinto muita saudade Aí aqui tem essa mesinha, né? Que eu coloco sempre o fone e o controle da televisão Aí deixa eu... olhando aqui desse lado Ah, mais uma coisa Aqui eu sempre deixo meu show Aqui tem esse to-do list Que eu ponho tipo todas as coisinhas que eu vou fazer na semana Aqui tem o meu closet Que eu já mostro pra vocês Aqui tem essa cola doce da Halloween ainda Aqui tem as minhas roupas Que eu nem vou mostrar pra vocês Eu não vou abrir porque, né? Não tá tão simples de organizado Mas aí fica a camiseta Aqui fica a calça Aqui fica shorts Vai ficar moletom E aqui fica a calcinha e sutiã Aqui é a minha televisão Aí que eu sempre deixo o meu ali da escola O caderninho E aqui é o livro que eu estou lendo Aqui no canto tem Quando eu cheguei e o negócio do homecoming Aqui é a minha janela Aqui é a minha querida penteadeira Eu liquei as luzinhas pra você ver como fica uma gracinha Eu tenho que levar a minha cama Que eu já ligo aqui pra vocês Mas então eu vou mostrar Aqui é bem organizadinho as coisas Eu vou começar por debaixo Aqui tem creme Cura de cabelo Tá vendo? Minha jeruete Tudo que eu faço no cabelo, no corpo Aí aqui já tem a minha maquiagem São as paletas Pô, base, blush, contorno Ah e aqui eu tenho rímel Como chama isso? Concealer Isso aqui é importante Eu vou através Lipe down Esponjinhas Coisa de sobrancelha Batom E aqui embaixo eu tenho Meu cachorro do aparelho E aqui eu tenho Algodão Lensinho Aqui são as minhas lentes Aqui minha lente Ligão de cola dos cílios Grampo Pinça Aqui tem meu dinheiro Recibos Recibos não Nota fiscal Minha escova Aqui tudo tipo acessório Que eu tenho colar Brinco Coisa do cabelo Remédio E aqui só tem óculos de sol Então Nem gosto de óculos de sol né Nem tem muito óculos Aí vamos pra parte de cima E eu Aqui na minha penteadeira Aqui são todos os meus pincéis Opa Aí aqui tem meu mucin gel Meu mucin gel gente Aqui tem minha vitamina D Óleo de cabelo O blush Como que isso tá quebrado Eu tenho que deixar aqui pra não sujar Sujar aqui o quarto Aí aqui eu tenho coisa da lente Aqui eu tenho Esponja Cotonete Demaquilante Aqui tem dois perfumes Que eu amo Os dois Não são meus preferidos Mas esse é muito Querido da vida E é... Como chamar? Pra passar embaixo do braço Eu esqueci o nome Aí... Aqui é o meu lixo E aqui é meu tapete Super fofinho Tem um... Que é a visão do meu quarto Aqui é o meu closet Abri aqui ó A luz Então... Vamos começar aqui Aqui em cima tem o meu saco Eu sempre faço compras Aí ele tem foto com o estilo da escola Mas é necessário para as minhas coisas Tem os materiais Que eu comprei e não usei ainda Tipo alguns lápis Folha de fichário No estilo desse pimento É necessário que eu use todas as minhas coisas Aí... Aqui tem a toalha Minhas malas E as minhas bolsas E as minhas bolsas Que eu sempre uso Aí ele tem o meu pijama Porque... Eu usei hoje Vou usar de novo Aquela baguncinha né E aqui são todos os meus sapatos Juro que não tá bagunçado Tá tudo organizadinho Todos os meus sapatos E aqui desse lado tem... É... Meus documentos É... Ali tem meus remédios E aqui coisa de cabelo E aqui tem minhas roupas Eu coloco aqui na parte Jaqueta Tava tudo organizado Mas eu organizei tudo Aí tem tudo que eu tenho que deixar no cabide aqui Todas as minhas roupas Meu vestido do baile Meu querido vestido Então... Esse é meu closet gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu tentei mostrar o máximo daquele meu quarto Mas não tem muito segredo Não é muito grande Não tem muitos detalhes pra mostrar Mas é isso gente Beijo Tchau 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 Tchau